Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um Diário Escolar pra vocês. Hoje o tempinho tá bom, tá um solzinho gostoso. Bel já foi pra escola, porque quem acompanha já sabe que ela vai cedo, né? A nininha vai à tarde, né gente? Tão mais fácil fossem as duas de manhã, né? Mas não é assim, uma vai de manhã, outra vai à tarde. Elas quase não se veem, porque às vezes a Nina entra e a Bel não saiu ainda da escola, então elas só se encontram de noite mesmo e final de semana, feriado, né? É bem complicado quando a Bel sai de manhã, a Nina tá dormindo. E é isso. Agora vamos fazer trabalhinho de casa, arrumar a mochila, arrumar a lancheira e voar pra escola. Mas escola é bom, né gente? Conta aqui pra mim que sério que você está, como é sua professora, se você tem mais de uma professora. A Nininha por enquanto só tem uma, a Bel tem várias. E é bom, né? Porque vai pra lá, conversa um pouco com os amigos, aprende um monte de coisa legal e é tão bom. Aqueles anos que as aulas foram online, era tão chato, tão complicado, tão sem motivação, criança em casa, na frente de um computador. Então, estando na escola com os amiguinhos, assim, com a professora, eu acho muito mais saudável. Então é isso, vamos ficar juntinho até no final do dia. Um, dois, três e... Arrumando a mochila! Bom, gente, hoje é dia de matemática, matemática e matemática e história. Então, o material já está todo aqui. Qual é o que, qual é o material desse plano sócio-emocional? Já botei na mochila. Já colocou? Qual é o livro? É a caixinha, não é a caixinha? Não, a tia falou pra... Tá de pijão. É esse aqui? Esse aqui tem mais um. É esse aqui. Esse aqui tem mais um. Então, esses aqui, né, ontem, gente, nós falamos o tempo inteiro que tinha que ter cuidado pra não esquecer o material, que a tia não gosta, que esqueça. A gente se preocupou o tempo inteiro. Acredita que a menina aí esqueceu o material, gente? Esqueceu o livro de português. Esqueceu, não. Levou o de português, atividades complementares e deixou o livro de português, gente. Que coisa, né? Mas a tia não brigou, não, né, menina? Não. Mas hoje está tudo certinho aqui. No início, assim, a gente não está adaptado ainda com o horário, depois vai decorando, vai se adaptando, né, tudo direitinho. E é isso, agora vamos arrumar a lancheira. E o lanchinho de hoje é suco de laranja, maçã, chocolate e biscoitos. Estamos saindo pra escola. Na verdade, eu sozinha, né? Porque Nina e Maurício não vieram juntos. Eu acho que eu vou pra escola sozinha. Mãe, acho que você fez um formigênio. Todo dia. Todo dia, Nininha. Mas não machucou, não? Não. Não. E é isso, vamos levar a Nina e pegar a Bel. Tchau, Nina. Tchau, te amo. Também. Tá linda, Atilás. É. Mudei. Um pouco. Tá calor, não? Com esse cabelão? Um pouco. Inocente, né? É. Tchau. Acostumei. Tchau. Vai com Deus. Também. Tchau, te amo. Também. A Nininha me falou que tem uma irmã gêmea dela. Nina tem uma irmã gêmea. A gente não sabia disso. Nem eu sabia disso. Como é que pode? É porque entrou uma coleguinha, né? Uma aluna nova. E todo mundo, a tia, os coleguinhas, ficaram falando que parece muito com a Nina. Que parece gêmea. Eu queria até ver a garotinha nova na escola. A Nina falou que não acha que parece. Ela mesma não acha. Mas os amiguinhos, a tia, todo mundo achou muito parecida com ela. Tem pessoas que se parecem muito, né? Sem ser parentes, sem ser nada um do outro. E são parecidos. Às vezes mais parecidos do que, às vezes, até um irmão mesmo, né? Uma pessoa da família. Mas eu não vi. Eu não vi. E a Nina não acha. A Nina falou que não parece nada. Então, só vendo mesmo. Pra saber se parece ou se não parece. Aí a Nina é uma irmã gêmea minha. Todo mundo falando que ela é minha irmã gêmea. E agora a Belzinha vai chegar aqui daqui a pouquinho. Oi, Bel. Oi. E aí? Foi legal hoje. Foi normal, como sempre. A professora de história deixou fazer grupinho, assim, com as mesas. Ah, igual a da Nina. A Nina deixa sentar em dupla. Nem sempre, né? A Nina tá toda boba com isso, que a tia deixa sentar em dupla. Sério? Aham. Não, mas o meu foi grupo. Ah. Porque pra ela é a primeira vez que senta em dupla. Eu queria saber qual é a sala dela. Que quando eu tava descendo, porque hoje eu saí o Mi 10, daí eu passei na sala dela do ano passado. Só que não é a turma dela. É. Aí eu quero, eu vou perguntar pra ela onde fica, pra quando eu saí o Mi 10, eu passei na sala dela. Tá uma passadinha no ano passado. Você sempre fazia isso. E eu tirava a fotinha adenha. É. Tá aprendendo o que é a história. É, coisa sobre o Brasil. Foi legal hoje. Agora eu tô com conta. Oi, Nininha. Oi, princesa. Oi, princesinha. E aí, como foi a aula? Boa. Boa? Boa. Muitos trabalhos? Um pouco. E a aluna nova? Ah, ela é legal. Foi legal? Com uma carinha. Tem novidade nenhuma, não? A tia não brigou, não. Não brigou, não? A novidade é a tia não. Ah, que bom, né? Vamos ferindo a lancheira. Não tem mais suco? Não tem mais suco. Nem papel tem mais. Ah, não. Tem papel. Papel? Comeu papel, Nininha? Não. Tá aqui. Tinha o quê? É. Pão de mel que a gente colocou depois. Eu nem mostrei pra vocês. Ó, deixei um. Tinha maçã, tinha chocolate. Tinha maçã, comeu a maçã. Aham. Comeu o chocolate. Com um pãozinho de mel. E biscoito fofinho. Com um chocolate todo. E... Ah, um pouquinho. Ah, comeu tudo, né, gente? Tá ótimo. É o recreio ainda rápido, Nininha? Igual era? Assim, chega, passa um pouquinho, já é o recreio? O recreio era duas horas. Não, mas tá demorado. Agora tá demorando mais? Tô mudou a sério. É. É mais tarde, mas é mais... É. Eu tava contando pro pessoal que você tem minha irmã gêmea na escola. Agora estão falando que não é mais não. Ah, não é mais sua irmã gêmea? É que o cabelo é mais loiro. O dela? É. É mais claro que o seu. É. É mais. Não é mais gêmea? Não. Não é mais gêmea. Ontem era gêmea, gente. Todo mundo falando. Hoje não é mais. Então é isso. Palavrinha secreta. Hoje o Mau Mau que escolhe. Eu que escolho? Você, vai. E a palavrinha secreta de hoje é... Rápido. Lanchinho. Lanchinho. Lanche preferido. Então coloca aqui nos comentários qual o seu lanche preferido. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Papai, tchau, muito, tchau. Sempre. Um beijo, tchau, tchau, tchau.